O Penalty é... Joga de tanque, vai ficar com a menina do castelo, porque não sabe o que tinha para testar. Nem sei o que é quando a gente tem uma, vai logo. Esse é um bom dia para uma batalha. Você vai entrar nessa boa partida? Quero ver o que ela faz, mano. Castelli é o nome dela, já sei o nome do título do vídeo. Mano, eu adoro aquele outro tanque lá que fica batendo no chão, cara. Nossa, é um dos meus tanques favoritos. Aquele de pedra. Golem lá. Não trava, mano. Antes da outra partida travou, mano. Aí eu pareci do nada na torre inimiga, mano. Como assim? Por que do cara também não trava? Porque eu estou perto do cara para travar. Nossa, não faz sentido nenhum. Chega disso, vamos jogar. Um atirador, um assassino, um tanque que sou eu, um soldado e um suporte. Tá certo. Lá tem um assassino, um suporte, um tanque, um ADC e um assassino de novo. Atirador. Não tem soldado lá. Não tem soldado. Por que que ele é assassino? Soldado, lutador, só com o meu estranho, hein. Vamos ver se sabe jogar o cara. Vamos ver. O cara não segue nós, mano. Nossa partida. Ele vai bancar o machão sozinho lá nos caras. Boa tentativa, cara. Você não vai ganhar nenhuma partida se for assim. Aguardando todos os jogadores conectarem. Sei que dá para conectar porque tá falhando aqui já. Tá gravando, cara? Tá gravando, cara? Isso que demora, mano. Eu vou ter que fortalecer o quê? Dano e... Defesa, HP e... Corta-cursa, como não é que negócio? Reduz todo o dano desrecedido, né? Porque eu tenho que ter bastante redução de dano. É o tamanho mesmo. A batalha já começou. Vou com o suporte. Vamos ver se dá certo. Eu faço o quê? Há um ou você com o crio escudo, não é? Você não pode nos ajudar! Vai ser foda, então. Vamos lá, suporte. Vamos ver se sabe jogar. Oh, vocês viram o lag? Eu crio isso aqui. Sabe o link. Eu não vou pegar um só de ouro de chão. Eu vou pegar um só de chão. Vai ser foda. Ai meu Deus do céu... ganhou a fruta do chão. Não vai pegar um só de chão. Meu não! Você vai pegar um só de chão. Que peguei essa." Isso não vai ficar segundo a linha. a nossa que dano mano foi isso tá vendo o cara não sei que o cara tava com medo antes mano você tá fazendo aqui em cima mano e agora você quer vir aqui né eu vou farmar enquanto isso fica aí quando ele ganha ponto olha o leg olha o leg mano vocês estão vendo tá lavando muito louco ó lá o cara nem para defender ó ó lá tá em um ali só cara tá com medo do que eu sabia que não ia dar certo ideia soldado deixa fazer um objetivo porque você não tá fazendo nada olha e esse é inteligente vai vai fazendo as coisas que eu vou tentar entender claro que morreu foi focar a tanque de assassino o cara acho que tem que fazer isso assim só assim é bosta para ele eu tô fazendo alguma coisa já destruíram a torre mesmo o cara tava de vender naquela hora já iam destruir de qualquer jeito tem dois aqui onde que eu vou cara um pouco calma que eu tô indo e não sei se você viu é de ser ainda esse atirador ela agora que era para o cara atacando ele na prá conta não fala Olá cara nem para defender ele foi eu que sou inútil não vou morrer tá lagando muito mano que assassino é esse que não mata os bichos da selva se eu tivesse um item de defesa já vou tentar pular vou tentar pular neles pera um pouco aí você vai e eu não 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 o meu Deus do céu tanque filha da cadê o cara para ajudar não falo por você é um merda ele não presta atenção agora que dá para ele finalizar o cara cara na moral tira esse assassino daqui cara ele não serve para nada cara sai Ué cadê a sua coragem corre corre não vai nele cara se é descer você não tem defesa sai de perto de mim sai de perto de mim duvida você vai matar eu tenho que conseguir mais e se o cara não tivesse morrido como besta eu teria matado aquele outro eu vou fazer ponto sai 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 você não serve eu vou fazer ponto eu faço eu vou falar um inútil lá falando que eu ia fazer alguma coisa não vai na ideia dele vamos armar eu não mente a descer matou assim né para mim tá matando mas tem que farmá que não vai ficar com um ponto eu acho melhor você sair aí se a gente ajuda aqui caramba ajuda ele assassino Ele vai correr, ele não pode atacar eu, sozinho. O time com os caras é só ruim, exceto o suporte e o cara aqui, ó, descer. Olha, o que que esse assassino tá fazendo? O time com os caras é só ruim, assim, ó, descer, ó, descer, ó, descer, ó, descer, ó, descer. Matei o assassino, não tem medo dessas cintura de tão, já tô indo. Meu Deus, cara, essa daí é ruim, mano do céu, veio, ajuda eu aqui, cara, vamos ver se você sabe jogar. Mata, 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 mata! Ah, tá nível 8, tá explicado porque ele tá dando tanto dano. Ó, o cara não vai conter o suporte. Ele teve que relacionar a nível 8. Ah! o que é que ele tem que correr porque ele tá de assassino eu sou de tanque entendeu ele não pode atacar eu eu sou muito mais forte e ele não consegue matar porque eu tenho muita defesa muita vida essas coisas não gosto de de herói que é assim mas você tem que ter mais defesa do que ele né agora que tu viu eu se você tivesse pensado em matar o tanque antes né a gente teria ganhado essa partida agora que você pensou ó tem dois aqui ajuda a lá cadê o cara morreu tudo se tiver seguindo ele e aí e aí olha esse leg mano já perdeu já perdeu já perdeu de novo tá porque perdeu porque esse assassino não sabe fazer as coisas e eu tenho que marcar assim não você você é soldado lutador sabe que você é e se eu tivesse minha última eu teria matado ele não tem hoje e olha como que pode ficar 20 barra 9 se você são tão burro desse tipo não voa nas delas do cara o cara tem alguma coisa assim ela não vai dar dano em mim dá para você matar ela vai vai falar que vai perder se você perder isso é uma merda e ela tá com pouca vida para se encerrar né vai perder sai daqui agora que tu me viu o que você tá fazendo em cima agora é só pensar e começar a formar o cara tem assim e olha tem dois ali agora com onde que eu vou defender e aí e a fritura defesa só tem que eu posso triturar as defesas dos outros é mesmo matou a descer vai ele vai correr de mim vai eu domina aqui vai aqui 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 ó aqui tá lagando lá ele vai morrer ele vai morrer aí você descer cara que ele tá fazendo ele não pode atacar eu né então vou ficar sossegado mata, 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 aproveita, aproveita, não vai dar tempo de matar você, dá pra você matar ele antes, vai 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 Inútil, inútil você acha que eu sou burro que nem ele, você tá enganado olha eu viro o jogo para os caras, os caras entregando o jogo, não vai sozinho na ideia do cara não cara, ah o cara vai ir para a armadilha, isso é o problema dele, essa partida tá demorando mais do que eu pensei ali ali cower 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 . . . . . . . . . E aí Agora agora que ele viu o que fazer E aí E aí E aí E aí E aí E perderam, perderam. Ficou ruim. Tá vendo? O cara do time é esperto. Ele sabe que eu vou matar ele. Não é que nem outro porra. E o cara do time é esperto. Não dá pra comigo, não. Vocês nem tem nível, cara. Vocês não farmaram. Perdemos de novo. Por culpa dos borros. Vocês são muito noob. É que nem eu falo, cara. Eu vou falar mesmo. Vocês não servem pra nada, mano. Minha net está travando. E mesmo assim eu faço essas coisas. Idiota. Serve pra nada. Claro que eu vou tirar meu bebê. São tudo noob. São criança. Pior que criança, na verdade. Mas nem criança faria isso. Até criança tem uma inteligência que se esbosta aí. Que que é isso? Cara, não vai pra cima de assassino, cara. Sem ter item. Mano, e tanque? Nossa, eu tenho que falar pra esses caras, mano. Tem dois assassinos lá. E eles não prestem atenção. Só eu que mato eles. Mais ninguém. Eu que sou o tanque aqui. O único que ele vai ter medo é de mim. Não de vocês. Você acha que ele vai ter medo de vocês? Você não tem medo de nenhuma? Olha esse suporte do meu time, cara. Ruim. Fez nada. Não ajudou em nada. Só recupera minha vida quando eu tô na base. E quando eu tô com a vida cheia. Não era nem pra ter perdido. Mas pelo menos eu fiquei sem morrer. Essa que é a meta minha. Por cair de cara. Não sabe fazer nada. Mas mesmo assim, não é que tentou, né? Eu que sou o dado tentou, né? O mesmo soldado morrendo. O cara só tem nome só pra se exibir. Porque ele não sabe fazer nada. Esquece. Não é perdendo de novo, mas pelo menos não é que ficou sem morrer.